Eu fico olhando o mundo tão grande, tão lindo e bonito A obra das mãos é do Senhor, este sol vai lhe dar Nesta paz que eu sinto, no meu coração, agradeço a Deus Por ter enviado seu Filho ao mundo, para nos salvar Se você anda triste, atribulado, Jesus vai salar Ele é a solução, Ele vai segurar as suas mãos Confia nele, entrega a tua vida para Ele Declarar seu amor, falando pra Ele, da sua vida Deixar consolar, receber seu carinho, deixar te tocar Eu fico olhando o mundo tão grande, tão lindo e bonito A obra das mãos é do Senhor, este sol vai lhe dar Nesta paz que eu sinto, no meu coração, agradeço a Deus Por ter enviado seu Filho ao mundo, para nos salvar Se você anda triste, atribulado, Jesus vai salar Ele é a solução, Ele vai segurar as suas mãos Confia nele, entrega a tua vida para Ele Deixar consolar, receber seu carinho, deixar te tocar E aclarar seu amor, falando pra Ele, da sua vida Deixar consolar, receber seu carinho, deixar te tocar E aclarar seu amor, falando pra Ele, da sua vida Deixar consolar, receber seu carinho, deixar te tocar Então essa música aí vai para o Pastor Custódio Também vai para todos os grupos aí que estão sintonizados conosco Da Igreja Deus é Amor, também para demais igrejas que estão aí sintonizadas